Olá, você perdido na internet, buscando entretenimento, sim, você está no lugar certo. Eu sou o Rafão, tô aqui pra te mostrar hoje um dos melhores... Mano, esse é o melhor vídeo da história do YouTube, nunca foi gravado isso aqui. Tiago Furacão, o homem que está quebrando paradigmas. O homem que tá fazendo o conteúdo que tá acima da NASA. Nem a NASA já revelou tantas criaturas místicas pra história da humanidade. Isso aí é conteúdo que tá outro patamar, minha troca. Deixa o seu like, porque enquanto você está aí apenas confortável, sentado no seu sofá, querendo assistir um pouco de entretenimento com criaturas místicas, Tiago está lá na floresta, arriscando a sua vida, caçando criaturas, tudo pra entreter você. Então merece o seu like nesse vídeo. E o canal do Tiago também tá na descrição. Então, deixa o likezão, vamos pro vídeo. E é isso. É isso, irmão, é isso que eu queria ver. Eu acho que eu tava triste aí. É a falta, a abstinência de assistir os vídeos do Tiago Furacão, irmão. É a abstinência. Você ficar dois dias sem assistir os vídeos do Tiago Furacão, você vai sentir vontade de ver alguma criatura mística, lobisomem, algumas coisas assim, tá ligado? Isso aí faz bem pra saúde, irmão. Assistir o Tiago Furacão é comprovado pela ciência que faz bem pra saúde. Vamos ver o Tiago Furacão em ação. Você já viu como é que é a postura do Tiago Furacão. Começou o vídeo, você já viu que o vídeo vai ser bom. Olha a postura de quem vai ensacar um lobisomem. Vamos lá. Finalmente peguei a criatura. Tiago Furacão e sua tropa atrás de criaturas místicas. Vamos ver esse vídeo, eu acho que vai estar top. Fala, guerreiros! Tiago na área, trazendo pra vocês mais uma história de terror. Voltei na lenda da criatura. Cara, já é bem tarde e hoje está aqui comigo o Fernando Vugo Alemão. E trouxe também pela primeira vez a nossa amiga Rose. A Rose aí, ó. Rose, primeira vez a Rose já é matadora de lobisomem profissional, filho? Não, eu gostei desse aqui, Fernando Vugo Alemão. Isso aqui é nome de caçador de criatura mística. Já é bem tarde e hoje está aqui comigo o Fernando Vugo Alemão. Fernando Vugo Alemão. Esse que é o legal. Eu adorei o apelido dele, mano. Você já viu que o cara tem o nome de caçador descolado. Fernando Vugo Alemão. O André Vugo Oficial. Ele só dá o doizinho aqui. E trouxe também pela primeira vez a nossa amiga Rose. Então, eles estão participando aqui desse vídeo comigo, porque é um local bem sinistro. A Rose, ó. Você vê que, ó. Então, já tem uma série. Chamou o Samuca lá da NFA lá pra participar. Esse aqui da esquerda ali do lado do Renato aqui, ó. Parece o Samuca, irmão. Tem um moleque descolado, né? Esse aqui é aquele moleque descolado que é na camisa da Monster. Aquele moleque, o quarto dele só dá latinha de Monster. Que é aquele moleque jovem descolado que toma energético. Eu tinha vindo aqui com o Alemão. Ela acabou se assustando, né? É, nós entrou dentro do quarto, daquele... Sótão? Daquele quarto, daquele cômodo lá. Onde tem o sótão, né? É, e tem um sótão lá em cima. Eu acho que ela tava dormindo. Eu acho que ela se assustou com a gente. E ela pulou e saiu por aquele buraco. Eu saí atirando nela, só que ela... Sei não, Thiago. Essa história tá muito Tiringa, tá ligado? O Thiago tá dando rolê com o Tiringa agora. Que essa história aí, cheio de detalhes místicos, irmão. Tá meio papo do Tiringa isso aí, né? Vocês não viram? Olha no... Algum raspão, alguma coisa pegou dentro. Volta aí no vídeo, pessoal. E dá uma olhadinha pra vocês verem como que foi. Vou deixar um kart aqui pra você que não viu esse vídeo. Um kart? E hoje você trouxe até o Facão, né, Thiago? Porque a Mato tava muito... E hoje ele trouxe até o Facão, né, Thiago? Você trouxe até o Facão. Hoje o Thiago veio equipado, irmão. O Thiago tá no meta, irmão. O Thiago versão meta. Primeira vez que temos a transformação final de Thiago Furacão. Agora com sua... Sua peixeira de derrubar lobisomem só na... E hoje você trouxe até o Facão, né, Thiago? Porque a Mato... Thiago versão final. Você aqui tá ligado no Good of War quando você começa a evoluir o personagem, irmão? Thiago agora tá mais evoluído, irmão. Olha isso aqui. Se ele matava lobisomem com aquela faquinha de passar margarina no pão da última vez... Imagina que essa peixeira é um aqui de desfilar salmão, irmão. Aqui é uma buchada só na jugulada do lobisomem. O lobisomem cai duro. Eu vou correr dela. Se ela aparecer, eu vou pra cima, galera. Thiago é louco mesmo, véi. Thiago é louco. Olha a cara dele lá. Olha a cara do Side Big Bob aqui. Eu estava com o Side Big Bob e falei pra ele... Se eu avistar a criatura, eu vou pra cima. Eu tenho um facão e não tenho medo de usar. E a Rose que não mexeu um centímetro de pescoço desde o começo. A Rose tá parada que tem uma estaca de madeira aqui, fi. A Rose travou na posição do hino nacional aqui e tá até agora, fi. Passaram o Botox na coluna da Rose. Agora se mexeu. Cuidado, Rose. Cuidado, Rose. Cuidado quem for ficar atrás aí, gente. Olhar bem, hein? Tá sinistro aqui, hein? Tá sinistro, hein? A Rose com o revolvinho ali na mão, fi. Regando aquela Glock prateada, sem medo de usar. Cuidado, não trabalha com ninguém, Rose. Thiago, todo com o seu paro de caçador profissional já examinando o buraco ali. Quer alguma coisa, hein, Thiago? Nossa, alemão, mas aqui é terrível. Passa por aqui. Alemão, o bagulho tá sinistro, alemão. Negócio de noite é sinistro, meu. Rose. Alemão. Bora. Passou toda a calma, irmão. Tá prendendo com o bagulho. Agora virou um novo bagulho ali da rotação de caçar lobisomem. Alemão vai pra um lado, Rose pro outro. O bagulho da caçada. Não sei se é meu fone que tá baixo ou se o áudio do vídeo tá baixo mesmo. Não sei se eu tô ficando surto. Não dá pra saber, oi. Tá estuando, Thiago, barulho? Galera, tô estuando muito barulho, tá muito tenso, cara. Aqui voou um louva-a-deus no couro capilar do Renato ali, que tem um negócio verde ali, mano. Tremendo, cara. Tem um louva-a-deus que baixou na cabeça dele ali, filho. Tem um monte de trilha, dá pra gente vir uma hora andar nessas trilhas aí. Vamos ver até onde vai essas trilhas. Olha lá, o outro já trouxe a tecnologia avançada de lanterna ali. Olha lá, eles estão com tecnologia avançada agora, filho. Olha o retrovisor do Civic. Rose, é alguma coisa? Algum barulho, alguma coisa? Você é amigo descolado dele ali, mano. Tão trazendo a lenda da criatura. Tem o hotel ali onde é a gravação, né, mano? Aqui é a lenda da criatura. É o condomínio das criaturas místicas. Aqui em si é o bloco 502, condomínio 7. E aqui realmente você vai encontrar a lenda da criatura. Tem vários ali. Tem localizado ali. A criatura fez questão de escrever ali a lenda da criatura. É aqui que eu moro. Irmão, você e o André, vai por aqui. Olha lá. Ali se embarca na lenda da criatura. É igual entrar em Nárnia. Entrou ali. É a mesma coisa de se enfiar no guarda-roupa para Nárnia. Cuidado. Nárnia. Falei Nárnia. Nárnia. Olha o bloquizinho do Thiago. A postura ali de caçador profissional, filho. Tá vendo que tem uma janelinha em cada lado, Thiago? Ó, cuidado, hein. Cuidado. Rose, vai junto com o Thiago. Vai. Dá a cobertura. Adentraram no local. Rose e Thiago. Eita. Nossa. Cheiro. Cheiro é esse. Cuidado. Esse tiro dele foi muito bom, filho. Do nada o Thiago aponta a pistola e... Não é a cara não. Não é a cara não. Thiago, olha lá, Thiago. Está tirando no telhado ou nada, filho. Do nada. Está em cima não. Às vezes ela ainda não veio para cá, né, Thiago? Do nada ele já mete os tiros no telhado. Olha lá. Olha a marca aqui, Thiago, nessa parede. O vulgo alemão já vai dar uns tiros de Glock ali só para assustar. Porque vai que eles não acham nada, tá ligado? Pelo menos uns tirinhos tem que dar para ele contar a história para a família dele. Olha, fui com o Thiago fracão, peguei a Glock, já cheguei atirando para tudo que é lado. Já viu o olhar do Thiago. O Thiago está preocupado, mano. O Thiago, quando está aqui, se olhar aqui, ele está sentindo o cheiro da presa, filho. Aí do nada, ele caiu esse negócio aqui, ó. Caiu essa cabeça, ó. Caiu a cabeça de bezerro do telhado, filho. Chegou o cara que não tinha nada a ver com o rolê que está ali já, mano. O cara droppou do nada, filho. O que é isso aqui? O Liminha? O Liminha droppou ali, mano. Ele não tinha apresentado esse cara aqui. Escuta! Ai! Eu não acredito nisso, irmão. O cara me trouxe uma cetra, daquelas de fazia de matar pombo, filho. Para lutar contra a criatura. Irmão, o cara trouxe uma cetra, filho. Isso aqui não mata nem aquela ratazana que entra em casa. Arroz, irmão. A Rose passa o respeito quando ela chega, filho. Posturada e calma como sempre. Ela é posturada e calma, filho. A coluna dela é estática. Ela não baixa a bola nem para lobisomem, filho. Olha a posição de caçadora profissional. Olha a carinha dela. Dá um zoom só na posição da Rose agora, no revolvinho dela. Olha, posturou a Rose. Tiago, se ela estiver cercando nós, Tiago... Parece que ela está para cá, ó. Eu espero que ela possa... Ai, meu Deus. O coração começou a bater. Vai voar o chupacabra aí nas costas de alguém, filho. Vamos ficar em silêncio. Estou vendo na hora que vai voar o chikungunya aí na garganta de alguém, filho. Isso aí já não é coisa boa. Estou estando barulho, velho. Ai, Tiago, estou com medo. Mano, o Tiago está evoluindo nesses... Mano, ai, meu Deus! Ai! O que é aquilo? Estava pelado, filho. Rose, o que é aquilo? Tiago, não, Tiago! Tiago! Meu Deus! Meu Deus! Irmão, o Tiago censurou porque os nossos olhos humanos não estão preparados para ver se é uma criatura que só os olhos do Tiago Tancre, irmão. Só o Tiago consegue bater de frente com isso aqui. Se nós olhar, você não vai dormir de noite, filho. O que está parecendo isso aí? Está parecendo a cabeça do Madembu, filho. Não sei, deixa nos comentários o que você acha que é essa criatura aí, filho. Na mesma hora, o Tiago já saca ali a peixeira e vai para cima. Irmão, deu uma na cara, filho, que foi de trimilicar a cara da criatura, filho. O que é aquilo? Tiago, ó. Rose, o que é aquilo? Tiago, não, Tiago! Tiago! Meu Deus, meu Deus! Tive que desforcar a imagem porque o YouTube bloqueou o vídeo duas vezes. Vocês querem que eu peça para ele mandar a foto para nós aí, botar na comunidade do canal aí, mano? Não, eu tenho medo, mano. Eu tenho medo de pedir para ele me mandar e eu não dormir de madrugada. Mandar a foto do chupacabra ali sem censura, filho. Tiago, Rose, dá uma olhada aí, Tiago. Ai, meu Deus. O Tiago vai. Que barulho é esse? Olha lá, o Tiago. Ai, meu Deus. Para que lado? Para que lado, Rose? Para que lado? Caraca, a Rose desesperou. Tiago! Senti um desespero na voz da Rose que eu nunca vi antes. A Rose sempre calma nessa aqui. Ela... Mor! Mor! Ai, Tiago. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que você fez, mano? Mano, eu acho que eu acertei a criatura, véi. Sério? Tô falando sério. Meu Deus do céu, véi. Da última vez que ele foi brincar de caçar a criatura, a faca voltou só melar do bucho do lobisomem. Eu não sei se a criatura também tomou a peixeirada no meio da dodotimpa na liva. Olha aqui essa marca aí. Então, eu acho que eu acertei ela, cara. Ai, Tiago, meu Deus do céu. Minha lanterna, eu perdi minha lanterna, cara. Tiago, ela tá ali. Eu perdi minha lanterna. Ela tava frente a frente comigo. Silêncio, silêncio. Ela parou pra mim, cara. Ela parou assim, Rô. Olha a cara cinemática, meu Tiago. Acertei, mano. Aquele barulho que fez. Essa cara aqui daquele cara que tá na reportagem lá do Picolef, tá ligado? Aquela reportagem do cara que usava crack. Olha esse olhar aqui daquele lá do apunhala criança, apunhala criança, apunhala criança. Deixa eu ver, voltando aquele meme. Na hora que você pô, dá a paulada, ele te leva mesmo. O cante depois do crack, filho. Outra bicha, não tá além, mano. O que é que eu sou a ver? Ah, ver gnomos, ver fadas. Acho que o Tiago tá chupando esse picolé aqui desse maluco, filho. Pra tá enxergando criatura mística. Apunhala criança, apunhala criança, apunhala criança. E o cara ali mó entrevistando ali, olhando o maluco, filho. Vá sentando um diabo de esquerda na cara do maluco, filho. Tiago, será que não foi só a impressão sua, não, Tiago? É um peixe... Ele quer essa peixeirão aqui. É muito bom, filho, quando ele ergue a peixeirão. Olha o que a peixeirão eu fiz, isso aqui é o Tiago no transformação estágio final, mano, essa postura aí de ataque aqui é postura de ataque final do Tiago, transformação final, filho. Não, não, Tiago. Não, ela tava assim, ó, parada, assim, ó. Só que ela tava com a mão assim, ó. Ela ia pra mim... Ela tava com a mão assim, filho. E ó a cara da Rose. Nossa, eu acho que o Tiago tá... O que ela fez? Você correu? Tava na nóia. Como que ela é? Ela tem mão? Ela tem pato? Como que é? Eu tenho que parar de tomar esse picolé, né? Eu tenho que parar de tomar esse picolé, assim, ó. Meio comprido. É como se fosse uma mão, só que comprida, assim, ó. Aí, o que ela fez? Ela tava assim, ó, com as mãos, assim, ó. Acho que ela ia vir pra me atacar. Ai, Tiago, vamos sair daqui. Eu puxei o facão. Escuta, eu puxei o facão de açor e mandei pra acertar na cara dela. Parece o Chaves contando aquelas histórias. E o Ion te pega no... Só que ela fez assim com a mão. Acho que pegou na mão dela. Nossa. Tiago, o barulho, o barulho. É o barulho. Vamos rápido, Tiago, tá barulho demais. Chegou inteiro. Calma, mas ela tá ferida. Tiringa furacão agora. O Tiago vai terminar de dar a peixeirada na criatura agora. Agora ele realmente virou o Tiringa. Ele pegou a peixeira. É o Tiringa versão shippuden. Mano, eu perdi minha... Aqui. Deixa eu as coisinhas. Olha lá, olha lá. Criatura? Ai, Tiago, eu fiquei tão preocupado com isso que eu nem vi. Eu vi, mas eu nem... Ela tava bem ali, ó, parada. Escuta, como que se cura? Escuta, você aqui veio no mato. Vamos vir de dia, Tiago, dar uma olhada nessa mata aí. Meu Deus, vamos voltar aqui amanhã, velho. Ai, que coisa. Meu Deus, ela deve tá muito brava, Tiago. A mão dela, certeza, cara. Tiago acabou de amputar o dedo da criatura, fi. Caraca, velho. Eu acho que fui até no rosto dela. Fiquei, pô... Fiquei muito forte. Mano, a história do Tiago tá muito fantasiosa, né, velho? O Tiago deve tá tomando uns picolé de milho verde. Uma receita bem diferenciada, né? Acelera o passo, vai. Da mesma franquia de picolé que aquele cara tá usando, fi. O picolé benzido do Tiago. Vocês iam por aqui? Vocês iam por aqui? Olha lá, você vê o olho dele. Ele tá tomando uns picolé benzido antes da gravação. Esse olhar é aquele que acabou de tomar aquele picolé do grande versão cracolã. Isso, aham. Vocês iam por aqui? Ela correu pra cá sim, ó. Aqui é o rio, não é? É. De lá ela correu pra cá. Ixi, essa mata é grande aqui, Tiago. Mano, tá fácil, não é? Pegar ela, velho. Vamos entrar nesse mato. Não, Tiago, agora não, Tiago. Mas ela tá braba, Tiago. Ela vai atacar nós. Ó, ó. Vai, 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 vai. Sai, 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 sai. Vai. Tiago, eu nunca vi te arregar, Tiago. Se tá ali, pega a peixeira, vai pra cima, Tiago. O Tiago que eu conheço não é assim. Escutei, mas calma, calma. Vem, André. Ó, o alemão não fez nada, irmão. O alemão, eu esperava mais do alemão, viu? Eu achei que o alemão ia ser aquele personagem tipo de anime. Aquele cara brabo, tá ligado? Na hora que a treta tá começando, eu achei que ele ia tirar aquela cetra daqui, ó, fi. Ele trouxe uma cetra nem pra dar... Ele só deu uns tirinhos no telhado, velho. O cara chega com o nome vulgo alemão. Renato vir vulgo alemão. Nem o cara da Monster lá fez alguma coisa. Na hora que a treta fica séria, só o Tiago que pega as coisas e vai pra cima. O que acontece, tá ligado? Dessa equipe aí pra mim, só a Rose e o Tiago. E a cameraman aí tá tendo coragem. O vulgo alemão ali não fez nada. Tá nerfado o vulgo alemão. A cetra dele ali não tá dando pra caçar criatura. O cara da Monster veio aqui só pra aparecer meio segundo aqui do vídeo aqui. Ajudando a Rose ver o celular. Olha lá, olha lá. Ai meu Deus, Tiago. Vamos, 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 Tiago. Olha lá, Rose. É o que eu falei com a Rose também tanca, fi. Aí a hora que a coisa tá feia, essa cetra aqui do cara não serve pra nada, né, fi. O cara tá com a cetra aqui, deixa eu sair da frente. Porque olha o cara com a cetra aqui, fi. Pega essa cetra, irmão. Tá nerfado o vulgo alemão ali, tá nerfado, fi. A cetra dele tá sem alcance, parece. Olha lá, a cetria dele só... Mostra lá, amor. Na hora da treta é só a Rose e o Tiago, né? Ai, Tiago, tô assustada, Tiago. Não, Tiago, não. Vamos voltar amanhã então? Vamos. Dá uma olhada? Vamos, alemão? Aham. Não, alemão nem precisa trazer. Ó, alemão só dá um tirinho de vez em quando só pra dizer que participou. Não, Tiago, vamos. Foi tenso. Eu vi ela de perto a perto, assim, como eu tô aqui e a Thaís tá aí filmando, cara. Foi muito perto. Não consegui ver muito bem, real, assim, a cara dela e ela por causa do escuro, Thaís. Eu perdi minha lanterna, ficou pra trás, você viu? Aham. Eu só pensei na hora de pegar o facão. No que eu pulei, cara... Já pensou se eu pule o facão e entra ne mim, cara? Deus me livre, Tiago. No que eu pulei, cara... No que eu levantei ela tava de pé, assim, ó. Ela tava com as mãos, assim, cara. Começou o Tiago contando a história daquela mente infantil da criança que tá contando o seu primeiro dia no jardim de infância. Ela ia me pegar. Eu só puxei, assim, ó. O facão, cara. Peguei com as duas mãos e mandei. Fui pra acertar na cabeça mesmo, assim, na cara. Com certeza. A gente confia em você. Se você tivesse com a GoPro, hein? Você ia colocar e acabou a bateria. Nossa, que palhaçada. Se tivesse com a GoPro, nós tínhamos visto o vídeo do século, tá ligado? O Tiago com a peixeira pronto pra arrancar os dedos da criatura. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. É isso, Tiago. Ó lá. Acabou o Tiago posturado e calma por cima. É isso, Tropsy. E aí foi o vídeo do Tiago. O canal do Tiago tá na descrição. E não foi dessa vez que a gente viu o Tiago passando a peixeira na criatura. Mas Tiago prometeu pra gente que vai voltar lá. E é isso. Então tamo junto. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. É nóis. Falou. Abraço. Beijo na nádega. E fui.